Bom, como eu aí no canal já tem a receita da massa aqui, que foi até o bolinho enroladinho de salsicha. Tem aí no canal já, tá? Se vocês quiserem ver como é que eu fiz essa massa maravilhosa, ó, muito boa, gente, essa massa. Ela serve pra coxinha, serve pra todo tipo de salgadinho frito que vocês quiserem, né? Aí eu já separei 100 gramas de queijo mussarela e 100 gramas de presunto. E aqui são 200 gramas de queijo minas. Aí eu coloquei um pouquinho de orégano por cima. E azeitonas pretas. Eu piquei bem picadinho, ó, e vou estar misturando pra fazer o salgadinho. Bom, eu já misturei, ó, misturei a azeitona, tá? E o orégano. Bom, agora eu vou estar enrolando a minha massa. Vou me ajudar aqui, filho. Meu filho vai me ajudar. Ó, aí eu fiz uma bolinha, tá, ó? Uma bolinha aí. Com a... E agora eu vou fazer primeiro esse aqui, ó. Deixa eu aumentar mais. Amassa mais um pouquinho assim, ó. Ó. Quanto mais você amassar ele, mais com jeitinho, tá? Mais ele vai esticando. E fica melhor pra você estar enrolando aqui. Ó, agora eu pego o... Ó. Aí vem assim, ó. E dou uma desenrolada. Ó. O queijo... O queijo tem que ficar abaixo do... Do... Presunto. Que esse... Ó. Aí você dá uma amassadinha aqui. Aí vem aqui e amassa aqui também. Igual uma trouxinha. Ó. Assim. Agora só modelando com jeitinho. Ó. Pode passar. Acabei já de empanar. Esse daqui, ó. São os risoles de... De queijo minas com... Azeitona. E esse aqui... Quadradinho. Vai ser o de presunto com queijo. Tá, gente? Agora eu vou fritar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Depois de frito, tá? Pra adiantar aqui. E aí, ó. Tá, gente? Tá, gente? Legenda Adriana Zanotto